Cheba-lheba, cheba-lhe-be-dee! Aqui é o carro de corrida picles, agora ao vivo, dessas pontes de gelo! E eu vou contar a vocês, pessoal, o gelo pode ser frio, mas essa corrida está realmente esquentando! Esmagador! Esmagador! Ei, mas que corrida você está fazendo? Você sabia que ainda está em primeiro lugar? Haha, eu sabia! E você sabia que você está quase na linha de chegada? Ah, sabia! E você sabia que está prestes a bater em um boneco de neve? Ah, eu sabia! Ai, não! Ai, eu não sabia! E bem quando eu pensei que essa corrida não poderia ficar mais empolgante... Haha, eu pensei errado! Lá vem o carro de corrida listrado! Ah, o listrado não! Eu não posso deixar esse cara passar pelas pontes de gelo antes de mim! Então, talvez eu possa passear para impedi-lo! É isso! Eu vou... Fazer uma Super Máquina de Sol! Vai lá, Super Máquina de Sol! Levante e brilhe! Acontecendo agora! A Super Máquina de Sol do Esmagador está derretendo as pontes de gelo! Isso pode ficar em nomeado, pessoal! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Eu te pego, listrado! Ah, pegamos ele! Obrigado, Blaze! Eu não sei o que aconteceu! De repente, aquela ponte de gelo não estava mais lá! Essa não! É uma Super Máquina de Sol! E ela vai derreter o resto daquela ponte de gelo! Vamos! Temos que passar pela ponte antes que seja tarde demais! Run! Essa Máquina de Sol está esquentando os escapamentos! Nós só temos nove segundos para atravessar essa ponte antes que ela derreta! Ajudem-nos a atravessar a tempo! Façam a contagem do nove conosco! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Oh, oh! Só ficar mais quente e pode derreter mais rápido! Nós só temos sete segundos antes que tudo derreta! Agora, façam a contagem do sete conosco! Sete! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Cinco! Três! Dois! Um! Dois! Uhul! Uhul! Mas eu achava que a minha Super Máquina de Sol derreteria as pontes de Geo. Sabe, ficou assim! Uh-oh.